Olá, interrompemos a programação para mostrar imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff no município de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Começa daqui a pouco uma cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida e também de ônibus escolares e máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff cumprimenta prefeitos que receberão os equipamentos. Mais de 83 mil agricultores familiares de 102 municípios mineiros poderão transportar seus produtos com maior facilidade. Nesta cerimônia que começa daqui a pouco, serão entregues 108 máquinas, sendo 58 motoniveladoras e 50 retroescavadeiras, que vão ser destinadas à construção e manutenção de estradas que ligam a zona rural à urbana. A doação será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Ao fundo também estão os ônibus escolares, veículos que fazem parte do programa Caminho da Escola, coordenado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses veículos também serão entregues aos municípios mineiros. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff e os prefeitos posam para a foto oficial desta cerimônia. Essas são imagens ao vivo de Ribeirão das Neves, município que fica a 32 quilômetros da capital Belo Horizonte. A cerimônia será realizada no Conjunto Residencial Alterosa, onde também haverá a entrega de 1.640 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. No caso das máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras que serão entregues às prefeituras, o investimento foi de R$ 25.700.000. A intenção é beneficiar mais de 525.000 pessoas que moram no campo em Minas Gerais. Com a entrega de hoje, 83 dos 85 municípios localizados no semiárido mineiro terão pelo menos uma dessas duas máquinas, ou uma retroescavadeira ou uma motoniveladora doadas pelo governo federal. Esses equipamentos também serão importantes para combater os efeitos da seca na região. A presidenta Dilma Rousseff continua cumprimentando os prefeitos que receberão os equipamentos, as máquinas e os ônibus escolares. Esta é a segunda entrega de máquinas em Minas Gerais neste ano. Na primeira, foram investidos mais de R$ 3.000.000.000 em 22 máquinas retroescavadeiras. E no total, após a entrega de hoje em Ribeirão das Neves, e somando também as doações feitas no ano passado, o Estado terá 362 equipamentos, representando aí um investimento superior a R$ 63.000.000. E antes de chegar a Ribeirão das Neves, a presidenta Dilma Rousseff esteve na capital, Belo Horizonte, onde participou de uma cerimônia de assinatura de uma parceria entre a Fiocruz e empresas do Brasil e da Ucrânia, para que o Brasil possa retomar a produção de insulina, que está interrompida desde 2001. A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta prefeitos equipamentos que vão receber os ônibus escolares, as máquinas retroescavadeiras, moto-niveladoras, equipamentos que vão ser usados principalmente na construção e na manutenção de estradas rurais. Daqui a pouco, após cumprimentar os prefeitos, a presidenta vai também visitar apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.640 unidades distribuídas em 11 condomínios no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. A presidenta vai visitar alguns desses apartamentos. O residencial Alterosa, que será entregue daqui a pouco, conta também com estacionamento e área de lazer. São duas quadras esportivas e também um campo de futebol. Os apartamentos que serão entregues pela presidenta Dilma Rousseff têm dois quartos, um banheiro, sala e cozinha. As famílias contempladas já assinaram os contratos e receberam as chaves no início do mês. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada de várias autoridades, entre elas o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, ministros, entre eles o ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas. E ela cumprimenta, então, prefeitos de municípios mineiros que serão beneficiados com a entrega de ônibus escolares e equipamentos. Em Minas Gerais, há 437 mil agricultores familiares e um levantamento do IBGE indica que 79% dos produtores do Estado são agricultores familiares, que ocupam aproximadamente 27% da área agrícola mineira. Dentre os produtos da região que mais são produzidos pelos agricultores familiares destacam-se, por exemplo, a mandioca, o leite e o arroz com casca. Então, esses agricultores familiares vão ser, em breve, beneficiados com esses equipamentos que serão utilizados na manutenção das estradas rurais. E isso irá facilitar o escoamento destes produtos. Começa daqui a pouco, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, a cerimônia de entrega de 1.640 unidades, moradias do programa Minha Casa Minha Vida e também de máquinas retroescavadeiras, motoniveladoras e ônibus escolares. A doação das máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O investimento nos equipamentos, nos 108 equipamentos, foi de R$ 25,7 milhões. Esses equipamentos vão beneficiar cerca de 83 mil agricultores familiares de 102 municípios de Minas Gerais. A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta diversas autoridades, prefeitos que vão receber os equipamentos. Ela está acompanhada nas imagens ali do ministro Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, Antônia Anastasia e outras autoridades. Muitas pessoas já estão no local desta cerimônia e aguardam a presidenta Dilma Rousseff para o início da inauguração do condomínio Alterosa e também para a entrega das máquinas e ônibus escolares. A presidenta Dilma Rousseff também vai visitar apartamentos que serão entregues hoje nesta cerimônia. Ao todo, são 1.640 unidades distribuídas em 11 condomínios no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. É um residencial que conta com estacionamento, área de lazer, quadras esportivas e campo de futebol. Apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, um programa que tem o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país. A presidenta Dilma Rousseff agora segue em direção a esses apartamentos. Ao fundo aí estão os ônibus escolares que serão entregues aos municípios mineiros. E lembrando que a meta da segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida é construir 2 milhões de unidades habitacionais até 2014. A presidenta Dilma Rousseff cumprimenta as pessoas, posa para fotografias. Ela que está acompanhada dos ministros e vários ministros. ministros das cidades, Agnaldo Ribeiro, ministro da Educação, Aluísio Mercadante. E ela segue, então, em direção ao condomínio, a Alterosa. Será inaugurado logo mais. A presidenta vai visitar os apartamentos entregues à população mineira. A presidenta Dilma Rousseff que cumprimenta uma família beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. E agora ela vai visitar o apartamento. Um dos apartamentos que serão entregues. Esses apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro. O condomínio tem ainda estacionamento, área de lazer, quadras esportivas, campo de futebol. A presidenta visitou um apartamento. Um dos apartamentos que serão entregues ao todo são 1640. E aí está a população que aguarda o início da cerimônia. Lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida na área urbana é dividido em três faixas de renda mensal. Tem uma faixa que vai até R$ 1.600, até R$ 3.100, e uma outra faixa que vai até R$ 5.000. E há também o programa Minha Casa Minha Vida na área rural. As faixas de renda são também anuais e vão de a primeira faixa até R$ 15.000, uma segunda faixa até R$ 30.000, e a terceira faixa de renda até R$ 60.000 por ano. A presidenta Dilma Rousseff visita um apartamento que será entregue logo mais na cerimônia. E daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo com a transmissão da cerimônia em que serão entregues 1.640 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Ribeirão das Neves e também serão entregues máquinas retroescavadeiras, motoniveladoras e ônibus escolares. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música